Boa tarde família, hoje é 27 de 10 de 2020 e são exatamente 15 horas e 50 minutos sendo bem objetivo, um outro bólido entrou no céu da Bahia, ontem dia 26 de 10 G1, meteoro é visto em cidades da Bahia, claro no céu, diz morador não só G1, mas várias fontes, várias informações, tem Tecmundo, meteoro corta o céu da Bahia e assusta moradores meteoro é visto em cidades da Bahia, olhar digital, meteoro cai na Bahia, Tecmundo, UOL está bombando na internet, bombando nas redes sociais, bombando no facebook, no zap realmente é um evento atípico e incomum, que está cada dia mais assustando os moradores não só de meteoros, mas vários tremores de terra aí, que continuam assustando a população brasileira bom, vamos ao vídeo postado aí no grupo Olhos no Céu, pelo Michael Santana uma outra tela cheia para vocês verem bem à esquerda do vídeo o objeto foi, ele entrou na atmosfera, bem em Ipirá câmeras do clima ao vivo também Itaberaba, agora foi em Itaberaba Ipirá, agora Itaberaba o objeto causou um boom supersônico e um forte estrondo o objeto cortou aí Ipirá Amargosa, Gandu bem nessa linha vamos para a Bahia Ipirá vamos ter uma noção melhor através do Google Maps Ipirá, Bahia enquanto isso enquanto carrega especialista da rede brasileira de observação em meteoros explica o fenômeno que, devido ao deslocamento do ar pode fazer com que os moradores sintam um tremor sim, uma vibração no ar é tipo o som um som automotivo muito potente ele treme em tudo por quê? automaticamente o som ele movimenta o ar ele vibra o ar então por isso que janelas casas telhados tremem com um som muito forte porque o som automaticamente ele vibra ele vibra aí a massa de ar e o meteoro assim também quando entra na atmosfera ele causa uma vibração no ar quanto maior o o meteoro né ou um asteroide se for o caso causa um estrondo terrível por isso que janelas explodiram em Chirabinsk em 2013 na Rússia tá por causa da vibração no ar é muito grande um exemplo com um asteroide de um quilômetro ele entrar na atmosfera só um bom supersônico já vai aí é eliminar as pessoas só com um estrondo porque o estrondo é tão grande que os pulmões aí vão não é vão pro saco os pulmões os tímpanos o coração vai explodir tá porque a a vibração no ar é algo nunca visto antes por nenhum ser humano o meteoro que passou pela atmosfera da Terra na noite de segunda-feira dia 26 pôde ser visto em cidades da Bahia entre elas Ipirá Itaberaba e Ituberá o morador de Ituberá cidade do baixo sul baiano relatou sobre a passagem do meteoro que segundo ele foi notado por volta às 21 horas então 21 horas de ontem dia 26 primeiro sentimos um estrondo muito forte seguido de um tremor estava na cozinha os armários chacoalharam logo todos estavam na rua se perguntando o que havia acontecido eu vou olhar a fonte os grupos de whatsapp lotaram de relatos de um clarão no céu uma bola de fogo que o cortava e esse tremor forte em Ituberá e região cinco minutos depois já sabíamos que um objeto não identificado havia caído do céu entre o mar de Pratigi e Morro de São Paulo relata um produtor cultural fulano de tal então foi visto aí o tremor foi visto aí o clarão e logo em seguida o forte tremor Ipirá temos aqui Itaberaba então foi visto nessa localidade Ipirá bem aqui Itaberaba então foi nessa localização temos aqui Itaberaba e Ipirá Ipirá bem aqui Lembrando de acordo com o Marcelo Zurita presidente da associação para a Ibana de Astronomia integrante da rede brasileira de observações de meteoros Abram explicou o fenômeno e segundo ele apresentou características semelhantes só registrado em 19 de outubro que também foi visto em cidades baianas para quem não sabe dia 19 de outubro também foi visto outro na Bahia então esteja o segundo em menos de 10 dias e não está acontecendo nada não está caindo meteoro nenhum é sensacionalismo isso sempre houve mas tudo bem então de acordo com o professor o astrônomo é normal acontecerem tremores nas paredes nas janelas estou resumindo a matéria senão vai ficar muito grande é normal porque isso causa um deslocamento no ar ele entra na atmosfera ele vibra o ar automaticamente essa vibração do ar causa um boom supersônico e automaticamente aí treme paredes sacode janelas e é um evento que é atípico não é assim tão normal toda hora todo dia meteoro ficar causando esse tipo de susto não é normal eu domingo por volta de uma hora da manhã eu vi eu estava olhando para a lua e eu vi bem um iluminando o céu passou na frente da lua passou muito rápido e viu um clarão muito grande mas não teve estrondo eu falei caramba mais ou menos igual esse que estamos vendo porque sai câmera lenta por isso que está devagar igualzinho esse daí igualzinho só que é muito rápido mas não houve estrondo porque é muito pequeno então como mencionado na bíblia estrelas cairiam estamos vendo isso aí acontecendo a mídia não tem o hábito de noticiar sobre isso esse ano está sendo o ano dos asteroides dos meteoros asteroides são rochas acima de 10 metros então são meteoros que são rochas pequenas ainda e 2019 está sendo o ano campeão e 2020 superou 2019 tudo indica que 2021 vai superar 2020 então é uma escada bom já vou encerrar o vídeo peço que deixem o like e também quero convidá-los a participarem do grupo olhos no céu olhos no céu conexão UFO Brasil o link está logo abaixo desse vídeo já tem quase 3 mil membros é um grupo bem controlado qualquer bobão que quiser apostar coisa de política que vai ser cortado removido eu também estou sempre de olho qualquer postagem fora do tema aí o grupo ele é rígido aí o membro vai ser removido tá ok forte abraço e até mais até a próxima peço que compartilhem o vídeo e deixem o like até mais o o o Obrigado.